O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não tem portas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço. Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos que nos acompanham pela TV Imaculada, queridos irmãos aqui presentes, A primeira leitura nos mostra que já o Deus de Israel, Javé, no Antigo Testamento, não só se preocupava em formar um povo bem educado e também tornar-se bem religioso para acolher depois a mensagem salvífica do seu filho, mas ele também quis mostrar através do profeta Jonas que a vontade dele era ir além das fronteiras de Israel, ir ao encontro dos povos pagãos e mandou Jonas ser esse grande profeta da conversão. Deus se compadecia daqueles que ainda estavam nas trevas, na sombra da morte. Veremos depois que esta plenitude, esta ampliação de todos serem chamados para a salvação, encontraremos em Jesus Cristo, que ele entrega esta missão também aos apóstolos e até hoje estamos chamados a ir rompendo as nossas fronteiras para ir anunciar o Senhor Jesus. O Papa nos pede muito que nós saiamos de nós mesmos, saiamos do nosso conforto, saiamos dos nossos lares, saiamos das nossas casas, das nossas paróquias, até das nossas dioceses para ir a outros lugares anunciar as maravilhas da bondade misericordiosa de Deus. E nós somos igreja. Somos hoje os Jonas que vão anunciar as maravilhas de Deus para tantos que não o conhecem. Pelas estatísticas, a igreja tem um bilhão e cem milhões de católicos. Mas, na realidade, nós sabemos que existem sete bilhões de habitantes ainda na Terra que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre cada um deles, Jesus derramou todo o seu sangue. Por isso, queridos irmãos, devemos despertar em nós, e este é o mês, sobretudo, do missionário, a consciência de sermos também nós, arautos da palavra da salvação. Levar aos outros a esperança de dias de salvação. levar a todos a beleza, o encanto de que a nossa vida não tem um fim aqui neste mundo, mas ela se perpetua no outro para, se soubermos amar o próximo, como ele nos ensinou, e viver a intimidade com ele. Eis aí o desafio que nós encontramos hoje na palavra do profeta Jonas. O evangelho é muito bonito, e ele também vem, assim, nos questionar sobre uma virtude que Jesus incentivava e que na igreja primitiva se cultivava muito, a virtude da hospitalidade. Como Jesus gostava, quando ia a Jerusalém, parar em Betânia, onde estava lá Lázaro, Marta e Maria, ia lá para se alimentar, ia para descansar e também pernoitar. A casa de Maria, Marta e Lázaro era a casa dele. E é bom saber que Jesus não ia sozinho, levava os doze apóstolos para que também eles partilhassem desta acolhida afetuosa, desta família, que, pelo contexto, era uma família rica. Segundo os exegetas, Lázaro era um dos homens mais ricos de Jerusalém no seu tempo. Então, eles tinham essa possibilidade. E de um coração, assim, de bens muito altos, ricos, eles também tinham um coração aberto, generoso e de pobre. Por isso, nós entendemos que Marta estava, assim, bastante agitada, porque ela tinha que preparar uma janta, uma refeição bonita, não só para Jesus. Ela sabia que Jesus é uma pessoa que se acomodaria a qualquer um, mas os apóstolos eram aqueles pobres, escutados, que até sentiam fome. E Marta era pressurosa. Mas Maria ficou encantada a ouvir Jesus conversando, falando aos apóstolos, conversando com Lázaro. E ela lá, assim, saboreando, internalizando toda essa mensagem. E Marta não aguentou. Senhor, manda que ela me ajude. Marta, como você está solicitando. Mas Maria escolheu a melhor parte. E hoje vem também o questionamento de quanto do nosso tempo de um dia nós acolhemos. Paramos para escutar Jesus na leitura da Sagrada Escritura, no momento de encontro, quem puder, numa igreja, para dialogar com o nosso Senhor. Ou, então, numa boa leitura espiritual, onde está lá toda a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós hoje não temos esta sensibilidade de amar Jesus escutando-o na palavra de Deus. E também a própria virtude da hospitalidade. A cultura de hoje, frenética, muito indiferente, muito, assim, atemorizada, o outro que não é bem conhecido é sempre alguém que nos ameaça. Então, nós negamos facilmente a ajuda a alguém que precisa. É preciso também considerar essas nossas atitudes para que nós nos convertamos. Aquele que está perto de nós seja rico, pobre, ou um faminto, ou um abastado, é alguém que estende a mão para que possa colher alguma coisa de nós para a sua vida ser mais digna e mais bela e cheia de esperança. Não é fácil cultivar esta virtude, mas ela é importante para sermos parecidos com Jesus. Celebraremos depois de amanhã a festa de Nossa Senhora Aparecida, aquela mulher solidária que foi o encontro dos necessitados, que ela nos ajude a entender e praticar a palavra de Deus do dia de hoje. Amém. Música 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 Música